Olá pessoal, o Qual é o Papo dessa semana falou com a sindicalista Alessandra Queiroz, que falou de um grande projeto de iniciativa popular que o sindicato está encabeçando, que é a efetivação de profissionais do Programa Saúde da Família no quadro dos municípios. Então, fica ligado nessa conversa que a gente teve aqui no estúdio. E se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você clicasse nesse botãozinho, se inscrevesse, compartilhasse esse vídeo com os teus conhecidos e comentasse aqui no vídeo se você está gostando ou não está gostando desses conteúdos, tá bom? Até a próxima, valeu! Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindipé, Alessandra Queiroz, que vai conversar com a gente sobre o projeto de iniciativa popular. É um projeto que busca efetivar servidores do quadro do ESF, Saúde da Família, e para serem efetivadas no quadro das prefeituras das cidades do Amapá. É isso mesmo, Alessandra? É isso aí, André. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. Sou Alessandra, presidente do Sindicato de Estrutura da Família, e a gente está no estado do Amapá, Sindipéia. Bom, André, e a todos que estão nos ouvindo, é muito importante esse projeto de iniciativa popular. Além de ele dar o ingresso, o servidor, o quadro efetivo do município, ele resolve uma situação que é muito complicada. Nós temos servidores hoje com mais de 20 anos no quadro do ESF, que até hoje não tem vínculo empregatício, não ganha salubridade, não ganha nenhum direito. Hoje, quais são os direitos que nós conseguimos através do sindicato dar para esse servidor? Décimo terceiro, né? E o piso. Hoje nós ganhamos o piso. Mas outros direitos nós não temos garantido. Então, é muito complicado você trabalhar mais de 20 anos, fazer parte do município de Macapá, estar diariamente cuidando da clientela, né? Nas UBS, e você não ser servidor efetivo. E nós temos o projeto de serviço popular, que é um grande projeto. Ele já efetivou duas grandes categorias, que são os agentes de saúde e os agentes de combate as endemias. Sim, verdade. O qual esse mesmo projeto, ele contempla a enfermagem, ele contempla a saúde bucal. E nós sabemos que hoje, dentro do município de Macapá, nós temos outros também servidores. Nós temos fisioterapeuta, nós temos fonoaudiólogo, educador físico, nós temos médicos, que também estão na mesma situação, sem ser efetivados, trabalhando no estratégia da família. E você, como presidente do sindicato, deve ouvir muitos relatos de pessoas que, como tu mesmo falaste, já estão trabalhando há tanto tempo, que estão sendo mandadas embora, embora assim do nada. Sim, com certeza, André. Na verdade, existem muitas outras coisas que ocorrem, devido a essa falta de vínculo empregatício. Como o quê, por exemplo? Olha, assédio moral, a gente sabe. Uma vez que você não tem vínculo empregatício, você fica suscetível a certas coisas, com medo de perder o emprego. Então, o que acontece? Você acaba aceitando certas coisas. Mas a gente, enquanto sindicato, eu, enquanto sindicato, eu estou 100% disponível para esses servidores. E o meu celular não para, eu sempre falo, se ocorrer alguma coisa, qualquer horário, me chamem, me chamem, que eu vou estar disponível. Então, a ideia do sindicato agora é aglomerar esses profissionais, para que essa iniciativa popular seja colocada para frente. Exatamente. A gente já está nesse projeto, recolhendo assinaturas, é um trabalho de formiguinha, principalmente agora, nesse período eleitoral que a gente se encontra. E esse projeto, ele pede o teu número de título. Então, é meio complicado, às vezes. Você chegar, abordar alguém e pedir, explicar sobre o projeto e pedir para que ele coloque ali o número do título, a zona exceção. Às vezes, as pessoas ficam meio desconfiadas. Então, eu quero até pedir o apoio de outras redes, de comunicação, para a gente divulgar o projeto, porque esses servidores, como eu falei, têm mais de 20 anos de serviço e eles precisam ter um vínculo empregatício. E eu, Alessandra, sindicato, a gente tem uma preocupação muito grande. E já existe esse projeto, esse projeto no qual a gente foi colaborador, na qual a gente fez, participou e, graças a Deus, a gente conseguiu já colocar no quadro efetivo duas grandes categorias que eu falo, são de agentes de saúde, de combate às endemias. E, graças a Deus, hoje estão aí no quadro efetivo do município, buscando outros direitos, porque a gente sabe que ainda falta muito para essas grandes categorias também chegarem a ter todos os seus direitos garantidos, ainda existem algumas perdas, mas, enfim, hoje a nossa grande preocupação é constatar a saúde da família, que está hoje à mercê, que não é contratado, não tem um contrato... Não tem um contrato físico, assinado. Isso é grave, viu? É, não teve concurso público, né? E estão à mercê. E, muitas das vezes, esses servidores são desligados do programa. É, sem aviso prévio, sem nada. Exatamente. Eu acho que não é difícil passar um projeto como esse, ainda mais se for puxado pelo próprio sindicato, que hoje tem mais de 300 sindicalizados, né? É um sindicato forte, está em todo o estado, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena fazer uma chamada para essas pessoas, né? Então, olha para essa câmera aqui, queria que você fizesse uma chamada agora para os profissionais para se sindicalizarem. Então, eu quero chamar todos os servidores do Estado de Saúde da Família, né? Todas as pessoas que se vê nessa mesma situação de não ser efetivos do quadro do município. Eu quero chamar para que vocês venham somar com a gente nesse projeto, que você faz parte. Então, eu peço para que você venha arregaçar as mangas junto conosco, tá? para a gente poder junto somar e adiantar, né? Porque quanto mais força vier, mais força tiver, a gente vai vencer mais rápido. Então, eu quero pedir para vocês me procurarem, tá? Para que vocês venham somar com a gente e também, se você não é sindicalizado, que você venha sindicalizar com a gente, tá? Você venha fazer parte do nosso sindicato, que você venha fortalecer ainda mais, porque um sindicato forte é um sindicato que tem sindicalizados, né? Então, eu peço para que vocês me procurem, para que eu possa explicar para vocês detalhes que eu tenho certeza que vocês vão querer saber sobre o projeto. E é isso. Beleza. Então, faça isso. Olha, quem não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los. Então, para se filiar, é só mandar uma mensagem para o teu, para o Facebook do próprio Sindipé, não é isso? É, ou para mim, pelo meu WhatsApp. Qual é o WhatsApp, do Santo, que dá para entrar em contato? É 96 98411 3894, tá? E é bem fácil, né? A gente sindicaliza no mesmo instante, tá? E eu fico aguardando vocês a vir somar com a gente nesse grande projeto que vai dar ingresso a você, Servidor de Justiça e Serviça da Família, Servidor do Quadro Efetivo do Município de Macapá. Quanto mais gente lutando, melhor. É isso aí. Faça isso.